Hi everyone! Eu sou a Teacher Renata da GoTag e todo dia a gente vai estar falando agora um pouquinho de Natal. Nós temos um PDF cheio de tags de Natal que vamos estar disponibilizando. É só você pedir aí no nosso direct. E o que você vai fazer? Você vai cortar os tags e vai ter um espacinho para você fazer um furinho, passar uma fitinha e colocar aí no seu árvore de Natal ou qualquer lugar da sua casa que você queira. Aí tem ó, um QR Code que você vai passar e escutar a qualquer momento a pronúncia para treinar. Muito legal! Hoje o nosso assunto é Christmas Tree! Muito legal! O que é lá da árvore de Natal? Como é que surgiu isso? Foi lá no norte da Europa. Eles cortam árvore de Natal e colocavam dentro de casa para decorar. Como é que eles decoravam isso? Ai, antigamente eles cortavam umas rosas no papel colorido, colocavam maçã e candles. Candles são velas. E aí com o tempo, né, foi modernizando e aí colocavam... Hoje em dia são luzinhas. Nossas árvores têm luzinhas. E lá nos Estados Unidos, como é que funciona isso? Lá nos Estados Unidos, eles reúnem a família, vão nesses lugares que têm um quintal grandão para vender, um monte de árvores. E aí eles escolhem a árvore que eles querem e levam para casa. E aí em casa eles decoram uma árvore juntos. Então essa é a tradição dos Estados Unidos. A árvore utilizada chama Evergreen. Aqui no Brasil a gente usa uma árvore de plástico. Mas lá a árvore é de verdade. E ela dá aquele cheirinho de Natal na casa e é muito legal. Então hoje essa foi a nossa conversa sobre o Natal. Amanhã tem mais. Vamos falar de outro tag. Não perca. Fica ligado. E é isso. Go tag. Go tag. Tag here. Tag there. Tag. Tag everywhere. Learn English. Go tag. Go tag. Bye bye. Merry Christmas. Feliz Natal.